Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei... Uma resolução para um problema envolvendo frações. Se você apoia esta iniciativa, já deixa o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Ao entrar em um shopping, Antônio tinha 300 reais. Fez compras em três lojas. Em cada uma delas, gastou 2 reais a mais que a quarta parte da quantia que tinha ao entrar na primeira loja. Ao sair da terceira loja, quantos reais ainda restavam para Antônio? Muito bem, vamos partir para uma resolução. A gente quer saber quanto que ele tinha após sair da terceira loja. E ele gastou dinheiro em cada uma dessas lojas. Em quantas lojas ele entrou? Em três lojas. Em cada uma delas, ele gastou 2 reais a mais que a quarta parte da quantia que tinha ao entrar na primeira loja. Ao entrar na primeira loja, quanto ele tinha? Você vai dizer que ao entrar na primeira loja, ele ainda tinha os 300 reais, certo? E quanto que ele gastou em cada loja? Em cada uma delas, ele gastou 2 reais a mais que a quarta parte da quantia que tinha no início, isto é, ao entrar na primeira loja. O que é que é essa quarta parte, o que é que é essa quarta parte da quantia que ele tinha ao entrar na primeira loja? A quarta parte é muito fácil. Basta dividir por 4. A gente pode até fazer uma figura para representar essa situação. Veja, imagine que esse retângulo aqui representa os 300 reais que ele tinha no início. Para determinar a quarta parte, a gente pode imaginar que esse retângulo foi dividido em 4 partes iguais. Veja só, dividindo o retângulo em 4 partes iguais, cada uma dessas partes representa 1 quarto do todo. Cada uma dessas partes corresponde à quarta parte do todo. Quando o enunciado fala em quarta parte, ele está sugerindo que a gente considere 1 quarto do total. Isso é o mesmo que calcular 1 quarto de 300. Para calcular 1 quarto de 300, basta dividir 300 por 4. Vamos fazer isso? Aqui está o 300 e nós vamos dividir por 4. Antes de fazer essa divisão, eu vou recordar com você a tabuada de multiplicar do 4. A gente começa olhando para o primeiro algarismo. Como 3 é menor do que 4, ainda não dá. Pegamos mais um algarismo e forma-se aqui o número 30. Com ele já dá para começar. E a gente começa fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 30 sem passar? Olhando para a tabuada, você percebe que esse número é o 7. 8 vezes 4 dá 32, que passa de 30. Então, eu vou escrever 7 aqui no quociente. 7 vezes 4 é 28. Eu escrevo bem aqui e realizo em seguida uma subtração. 30 menos 28 é igual a 2, até porque 28 mais 2 é igual a 30. Após uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Forma-se então o número 20 e eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 4 dá pertinho de 20 sem passar? Professor, 5 vezes 4 é igual a 20. Ótimo. Pode dar igual, só não pode passar. Eu escrevo 5 no quociente. 5 vezes 4 é igual a 20. Eu escrevo bem aqui. Aí, eu realizo uma subtração. 20 menos 20 é igual a 0. Não existem mais algarismos visíveis para baixar. Então, acabou. Essa foi uma divisão exata. 300 dividido por 4 é igual a 75. A gente pode até dizer que 300 é divisível por 4. Com isso, nós somos capazes de dizer que 1 quarto de 300, quanto que é? 1 quarto de 300 é igual a 75. Pois muito bem. Em cada uma das lojas, ele gastou 2 reais a mais que a quarta parte da quantia que tinha no início. A quarta parte da quantia que ele tinha no início, corresponde ali a 75 reais. E ele gastou 2 reais a mais que isso. Se ele gastou 2 reais a mais do que isso, ele gastou 77 reais em cada loja. Em quantas lojas ele esteve? Ele esteve em 3 lojas. E em cada uma delas, ele gastou 77 reais. Então, para descobrir quanto que ele gastou no total, eu agora vou multiplicar 3 vezes 77. Veja só. 3 vezes 7 é 21. Eu escrevo 1 do 21 aqui e o 2 vem para cá. 3 vezes 7 é 21. Agora, 21 mais 2 é igual a 23. E eu escrevo bem aqui. Então, a gente pode dizer que ele gastou 231 reais. Beleza, mas se ele gastou 231 reais, com quanto ele ficou ao sair da terceira loja? Ah, professor, para concluir, basta fazer uma subtração. No início de tudo, ele tinha 300 reais. E como ele gastou 231 reais, basta fazer uma continha de menos para ver com quanto que ele ficou. Veja só como que eu vou fazer essa subtração. De onde tem zero, a gente não tira 1. Eu vou pedir emprestado aqui do vizinho. E o vizinho eu vou considerar como esse 30 aqui. Tirando 1 do 30, sobra 29. O 1 que eu tirei do 30 vale 10 aqui na ordem anterior. Então, aqui eu tenho 10. É como se o número 300 fosse escrito com 29 dezenas e mais 10 unidades. Agora, fica fácil. Porque 10 menos 1 é igual a 9. 9 menos 3 é igual a 6. E 2 menos 2 é igual a zero. Eu nem preciso escrever nada. Qual foi o resultado? 69. A gente pode até escrever que ainda restavam 69 reais. Beleza, eu acho que entendi. Mas será que você poderia revisar o raciocínio, professor? Claro que sim. Vamos lá. No começo, ele tinha 300 reais. Ele fez compras em três lojas. Em cada uma delas, ele gastou 2 reais a mais que a quarta parte da quantia que tinha ao entrar na primeira loja. Ao entrar na primeira loja, ele tinha uns 300 reais ainda. E ele gastou 2 reais a mais que a quarta parte desses 300 reais. Então, a gente começou calculando a quarta parte de 300. Isto é, dividindo 300 por 4. A gente encontrou 75. Ele gastou 2 reais a mais que esses 75. Isto é, ele gastou 77 reais em cada loja. Como ele esteve em três lojas, eu multipliquei. 3 vezes 77 e encontrei 231. Esses 231 reais é o valor que ele gastou juntando ali as três lojas. Como ele tinha 300 reais no início e ele gastou 231 reais, ele ficou com 69 reais apenas ao sair da terceira loja. Então, ainda restavam 69 reais. Sempre tem alguém que comenta assim, ah, mas ele enrolou tanto na resolução, ele explicou demais. Gente, esses vídeos são para ajudar as pessoas que estão com dificuldade. Se você não tem dificuldade, não era nem para você estar assistindo. Concorda comigo? Então, a ideia aqui é ajudar as pessoas. Se esse vídeo te ajudou, deixe aí um comentário com uma carinha sorrindo, mostrando que você apoia o nosso canal. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho